Toda rede social conecta pessoas e organizações que compartilham valores e objetivos em comum. Com a Rede Social Grande Oeste também foi assim. Em janeiro de 2005, a Lia Rebola era coordenadora de RH na empresa Veyance Technologies e foi lá que conheceu a Graça Calderini. A Lia, que coordenava as áreas de responsabilidade social e assuntos corporativos, teve a ideia de conversar com a Graça, que sempre foi muito engajada em ações voluntárias na região de Alphaville. A pergunta era, o que as entidades precisam? O que é importante para elas? E a resposta foi, vamos perguntar isso direto para as entidades. Lia e Graça então organizaram, meio até sem saber, o que foi a primeira reunião da Rede Social Grande Oeste. Dela, participaram Planeta Criança e o Semeador, entidades do município de Santana de Parnaíba. Reinaldo Calderini, marido da Graça e presidente da Veyance, também ajudou a iniciativa da rede. Assim, vieram representantes de secretarias municipais, empresários, empresas, profissionais liberais. Isso consolidou a aproximação e o diálogo entre os três setores. Surgiram assim os encontros mensais da rede social da região Grande Oeste. Em 2015, a Regina Visoso, voluntária na rede social desde 2009, propôs uma nova fase. A rede passou a atuar como associação juridicamente constituída. A rede, como a maioria chama carinhosamente, recebeu participantes dos municípios da região Grande Oeste. Osasco, Carapicuíba, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e outros como Cajamar, Cotia, Embu, São Roque e até Sorocaba e região. Especialistas passaram a ser convidados e a cada mês diferentes assuntos são abordados, gerando contribuições importantes a cada evento. A rede, no papel de interlocutora, divulga necessidades, conecta filantropos e causas, cadastra voluntários e realiza campanhas e inúmeras ações sociais. Hoje, a rede, em suas propostas, trabalha pela importância da profissionalização do terceiro setor, avalia o que as entidades precisam para se desenvolver e presta assessoria para cada caso. A rede se confirma como solidária e colaborativa, promovendo conhecimento, fomentando o relacionamento entre os três setores. O resultado só poderia ser um. A rede social Grande Oeste é referência em nossa região, na promoção do trabalho na área social. Graças à dedicação e comprometimento de todos em 2020, comemoramos 15 anos. Venha fazer parte desta história e colaborar com o desenvolvimento humano e social. Venha ser um agente de transformação. Sejam bem-vindos à rede social da região Grande Oeste.